Fala, galera! Escaneie o código e ganhe 10 reais em apostas na Green Run, o melhor e mais fácil lugar pra apostar. Os caras que mais te batiam ali dentro do Sandro Goiânia lembram de um outro aí? Embaçados. Zagueiro? Zagueiro, volante... Enfim. Na verdade, eu posso ser bem sincero, eu nunca apanhei de zagueiro. Sempre bati. É sério, sempre bati de zagueiro, nunca apanhei. Eu tomo uma porrada normal de jogo, mas eu falei, tu vai me bater, quando eu te der uma, tu vai parar de me bater. Nunca apanhei de zagueiro. É um cara chato, assim, que você, porra, hoje vai ser mesmo... Ah, e tinha vários. Embaçada. A minha estreia no Inter, a zaga foi Inter e Santos. Não, não foi a estreia, um dos meus primeiros jogos no Inter, Inter e Santos. A zaga do Santos era... Clebão... Putz! Preto... Clebão, Preto... Odivan, jogou no Santos? Jogou. Então era Odivan. Odivan, Clebão e Preto na sobra. Que trio, hein, Guerreiro? Cara de enxadar da minhoca. É. Aí depois no Inter chegou o Juno Baiano, eu treinava contra ele. E ele era até no treino. Quê? No treino ele batia mais que no jogo. É mesmo? Juno Baiano, pô, Juno Baiano tem história, hein? Bati e pedia desculpa. Pô, Leandro, foi mal. Falei, não, dá de novo. Aí no outro ele batia, pô, Leandro, desculpa. Eu falei, puta que vai ser o treino todo. É. E o Juno Baiano tinha uma jogada mais pro início da carreira, né? Ah, eu não sei se o Leandro vai falar. Que era tesoura voadora, ele vinha mesmo, né? Pra matar mesmo. Aí na época do Panela tinha uns caras que batiam, tinha uns paraguaia lá que chegava lá que, pô, tinha um volante inciso, batia muito, mas dava muita porrada. Se o Gavilã tava lá. Gavilã. Se o Zagueiro, um paraguaio, qual o nome dele, cara? Caraca, ele era seleção paraguaia. Não vou lembrar o nome dele agora. Teve um jogo, pô, e os caras gostavam muito, assim, que eu era muito da sacanagem. Então os caras gostavam que eu ficava na concentração, porque eu ficava sacaneando. É isso, eu fui grande, os caras falaram, deixa eles voarem, ninguém vai pra dentro dele. Então eu ficava pegando o pé. Aí teve um jogo que eu não tava na lista, aí a gente ia fazer um coletivo. Aí esse zagueiro, cara, eu tinha que lembrar o nome dele, cara, ele é seleção paraguaia. Aham. Aí esse zagueiro olhou a lista, ia ter um treino, aí o treinador era o Ivo Vortman. Aí ele, pô, Leandro, você não tá na lista. Eu falei, não, não vou pro jogo, não. Ele falou, você vai pro jogo, sim. O... Não, o treinador era o Zé Mário. Zé Mário. E o cara que ia pro jogo era o Genro do Zé Mário, era o Genro, que jogou no Inter. Chamava ele de Genro. Aham. Ele ia pro jogo e ia ficar fora. Aí esse zagueiro falou assim, Leandro, você vai pro jogo? Eu falei, não vou, cara, tô fora. Ele falou, você vai ver se você não vai. Foram pro treino. Passou 20 minutos, quem tá chegando no DM? O Genro. O Genro. O zagueiro, o Paraguai tirou ele do treino, mano. Deu uma rasgada nele, se machucou. Aí caiu ele e entrou eu na lista. Aí depois na concentração ele falou, eu te avisei que tu ia pro jogo. Hahahaha. É tudo macomunado, né? É... Só... Só águia. Só águia. Cara, olha o que a gente tá falando, ó. Olha o, né, o tamanho desse exército, ó. Júnior Baiano, Sandro Goiano. Zagueiros Paraguaios, inciso, eu lembro bem do inciso, cara. Também dava, né? Inciso. Sorondo, joguei com Sorondo. Sorondo. Sorondo, é. A escola do Leandrão, tinha que aprender, né? Tinha que apanhar, né? Tinha com. Haram! Hahahaha. Hahahaha. E aí